Bom, essa aqui é uma placa de nylon. E eu vou explicar como é que faz a cela com separação de gases. Ok, nós vamos separar, nós vamos colher o hidrogênio para o lado esquerdo. Isso aqui é uma borracha, 3 milímetros. Isso aqui é só uma explicação. Por isso que a borracha está mal cortada. Ok, essa aqui é uma placa negativa. A placa negativa, ela colhe hidrogênio no lado esquerdo. Ok, vamos colher do lado esquerdo. Então, agora nós vamos absorver o hidrogênio do lado esquerdo. Ok, vamos colher o lado esquerdo. Olha, no lado esquerdo, o hidrogênio vai absorver. Placa negativa. Essa membrana é a placa negativa. Membrana, 150 fios. Essa membrana é usada em silkscreen. Essa membrana é usada em silkscreen. Como você pode ver, tem duas. Como você pode ver, tem duas. Aqui, eu não sei se você pode ver a linha, mas tem uma linha. Tem duas. Você tem a primeira placa, coloca a membrana de silkscreen. A segunda placa, glue. E é assim que você tem isso. Ok, vamos colher o lado esquerdo. Ox e hidrogênio. E agora, vamos colocar isso, posicionando a parte esquerda para absorver o hidrogênio. A parte esquerda, o hidrogênio. Vai absorver. O segredo está aqui na placa neutra. O segredo está aqui na placa neutra. Vamos imaginar que a placa neutra tem um olho. Vamos imaginar que o olho está olhando para a placa negativa. Quando o olho estiver olhando para a placa negativa, esse olho é positivo, ou seja, colhe oxigênio. Ok. Então, o olho não é negativo. O olho é positivo, mas está olhando para o negativo, que está aqui. E por isso, o olho positivo absorve oxigênio. Quando o olho do outro lado estiver olhando para o local que vai ser a placa positiva, ela se torna negativa, ela colhe o hidrogênio. Então, agora, o olho está olhando para o lado positivo, mas, no topo de ele, vai colocar uma placa negativa. E, dentro da placa negativa, com a placa positiva, ela vai absorver um hidrogênio. Hidrogênio. Ok. Vamos escolher o hidrogênio. Então, agora, vamos absorver o hidrogênio com a próxima placa. Essa placa aqui. Vamos usar mais uma neutra que não modifica nada. É o mesmo sentido. Agora, vamos usar outra placa neutra que tem a mesma função que a gente falou antes. Você tem o olho em ambos os lados, e o positivo olho está olhando abaixo, absorvendo oxigênio. E, no outro lado, você tem o mesmo olho positivo, que está olhando para a placa positiva, absorvendo hidrogênio. A negativa colhe hidrogênio. Porque o negativo absorve hidrogênio. Ok. Vamos escolher oxigênio porque o olho está olhando para o lado da negativa. Aqui, no outro lado, vamos absorver oxigênio porque o olho está olhando para o negativo. Ok. Negativo, positivo, positivo, colhe oxigênio. Negativo absorve oxigênio. No outro lado, esse olho está olhando para a placa positiva que vai entrar agora. Esse olho está olhando para a placa positiva que vai entrar agora. Então, ela vai colher hidrogênio. Então, ela vai absorver hidrogênio. Ela se torna negativa. E, assim, se torna negativa. Ok. Vamos colocar uma membrana para separar os gases. Vamos colocar uma membrana para separar os gases. Essa é a membrana que você vê aqui. E, notice, aqui, vai absorver o oxigênio. Vamos, hidrogênio. O hidrogênio. O hidrogênio. O hidrogênio. Ok. Right there, hidrogênio. Oxigênio, oxigênio. Aqui. Notice como há um corte aqui para o hidrogênio ser absorvido. Veja? Agora é a placa positiva que colhe oxigênio. Now, this is a placa positiva. That will absorb oxygen. Oxigênio. Nós estamos com o leito do nosso lado direito. Oxigênio. É going to be absorbed on the right hand side. E hidrogênio. Estamos com o leito do nosso lado esquerdo. And, notice, how, the hydrogen is being absorbed on the bottom. Na parte da esquerda, hidrogênio, e na parte da parte você tem oxigênio sendo absorvido aqui. Veja o corte aqui para absorver oxigênio na parte da parte. Essa aqui é a placa positiva. Essa é a placa positiva. A placa positiva é positiva tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. A placa positiva é positiva tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. E quando falamos sobre a placa negativa, a placa negativa também é negativa na sua parte e na sua parte. O segredo está nas neutras, o que foi explicado. Uma vez mais, eu vou dizer que o segredo está na placa negativa. Aqui é um exemplo da placa negativa. Não, não é negativa não. Isso aqui é neutra. Desculpe, o segredo está na placa neutra. Aqui é o exemplo da placa neutra. Ela se torna negativa. Um lado da neutra, ela se torna negativa. Um lado da neutra, ela se torna negativa. Um lado da neutra, ela se torna negativa. Quando ela está para o lado ou quando ela está olhando para a placa positiva. E é apenas negativa quando ela está olhando para a negativa. A placa neutra, ela se torna positiva quando ela está olhando para a negativa. E a mesma coisa acontece quando a placa neutra está olhando para a negativa. Então, ela está positiva. Isso. Positiva. Então, essa é uma placa positiva. Colhe o oxigênio. Vamos colher o oxigênio. Vamos colher o oxigênio. Vamos colher o oxigênio aqui. Vamos colher o hidrogênio agora. Por que nós vamos colher o hidrogênio? Porque a placa neutra vai estar olhando para o oxigênio. Por que nós estamos absorvendo o hidrogênio? Porque essa placa neutra está olhando para a placa positiva. Agora, vamos colher o oxigênio. Vamos colher o hidrogênio. Agora, nós vamos absorver o nitrogênio. Porque a placa neutra vai estar olhando para a próxima placa positiva que vai vir. Porque a placa neutra vai estar olhando para a próxima placa positiva que vai vir. Porque a placa neutra vai estar olhando para a próxima placa positiva que vai vir. Porque a placa negativa está olhando para a próxima placa positiva que vai vir. Porque a placa negativa está olhando para a próxima placa positiva que vai vir. Vamos escolher o hidrogênio. Então, agora estamos escolhendo o hidrogênio. Pode-se repetir esse processo aí em quantas placas precisar. Você pode repetir esse processo com as muitas plazas que são necessárias. E a membrana é essa, repetindo a membrana é essa. Lembre-se que você precisa da membrana. Essa é a membrana. Nylon 150 fios. O ideal do espaçamento entre as placas é 6 milímetros. E a grandeza dessas duas plazas deve ser de 6 milímetros. E é isso. Qualquer dúvida... E é isso. Qualquer dúvidas... Se inscreva no canal. Obrigado. E aí E aí E aí